Eu me sinto realizada quando eu escuto relatos de vocês e escuto vocês falando do feedback das clientes, de como é gostoso dessa satisfação e da vontade que vocês têm de levar isso para outras mulheres. Então, para mim, é extremamente gratificante. Tem renovado as minhas forças todos os dias. Mas é isso, gente. Eu acho que, como o tema da live já diz, a consultoria é muito mais do que montar looks. E realmente é a transformação. É mostrar para a sua cliente e fazer com que ela entenda que ela pode, que ela consegue. E independente das dificuldades delas, dos bichinhos que ficam rondeando ela, aqueles bolsinhos que dizem que não combina comigo, que não tem nada a ver. Não, pelo contrário. Todo mundo pode, todo mundo arrasa. Claro que cada um, dentro da sua essência, do seu estilo, tem gente que vai ser mais impactante, tem gente que vai ser mais calma. E aflorar, colocar, mostrar para a sua cliente que ela consegue, que ela é capaz de se sentir bem, sentir confortável, brilhar e chamar atenção em qualquer lugar, cada um com o seu jeitinho. É isso que eu tento passar para ela. É o mais importante. E no meu caso ainda é bem mais forte, hein, Bela? Porque a transformação aconteceu em mim primeiro. Então, assim, eu quero atender a cliente, eu já estou toda feliz sabendo um pouco do que ela vai sentir. Porque eu senti, eu fui fazer comigo mesma e eu ficava impressionada com cada resultado. E estou buscando melhorar. E aprendi muito, muito mesmo. Ela se emocionou quando ela falou da autoestima. E quanto o curso mexeu com a autoestima dela. Por isso que moda é, sim, autoestima. Construir de imagem é mais que montar looks. Não é futilidade. Não é futilidade. É vida. O final é o conjunto, né? Você está linda e bem com você mesma. Aceitando o seu corpo como ele é. Seus defeitos, suas qualidades. E valorizar o que você tem de melhor. Então, é maravilhoso, gente. É verdade. Mas, para mim, também, o curso mudou muito a minha maneira de pensar em relação a muita coisa. Principalmente no consumo consciente. Ajuda, né? Principalmente. Me ajudou muito, muito. Hoje, se eu for comprar alguma coisa, alguma peça que eu amo, que eu gosto, que eu fosse... Nossa, amei essa peça aqui. Eu vou comprar porque eu vou usar com isso, 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 isso. Tchau, tchau, tchau.